Aqui é ao vivo diretamente de Madalena, Ceará, Brasil Que é garoto do forró, aqui é ao vivo Valendo! Moro só, aqui vai cantando pra exército E é também de Madalena, Ceará, Brasil, meu filho É, garoto, bom que é boa Aqui é ao vivo, viu? Ao vivo é a cores E falto com a filha, Mamáy, Mamáy Tipo com a filha, Mamáy Tribunal, Amor samará Onde ocou na dimua Quê? E faz se� Ris brightness Acumou a fim A tipo daொ Que diz Música Papoca aqui é grande não Não é NH não viu Aqui é Valena aqui Diretamente Magalena Garotos do forró aqui ao vivo Nessa tarde domingão Música 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 Música